Estamos de volta com o nosso programa Aqui Tem, estreando nesse sabadão gostoso. E olha, você que está acompanhando a gente, não esquece de mandar a sua mensagem lá no nosso WhatsApp. Esse número da nossa produção é o nosso contato, a nossa linha direta, onde você pode dar sua sugestão. Não esquece de dar o seu like lá no nosso Facebook e de nos seguir no Instagram, né, Matheus? Nosso muito obrigado pela sua participação aqui em Tempo Real. Pessoal, é o seguinte, sabe que aqui no Aqui Tem nós temos os melhores preços. Olha, aqui tem as melhores promoções, os melhores anunciantes. E você foi numa matéria agora, numa loja, não é isso? Show de bola. A Manu fez aí um, digamos assim, um regaço, né? A Manu foi lá na Transby Shop e fez uma matéria incrível. Acompanha só, sem sombra de dúvida, né, os melhores preços de Manaus. Olha, vamos conferir agora a moda masculina, moda feminina, infantil, semijóias, tudo em bolsas, calçados. Você vai se apaixonar, assim como eu fiquei. Roda aí, olha só. Agora nós vamos falar de moda no programa que tem. Dá uma olhada nesse look que eu tô usando. Lesa Les, Luísa Mota e também, olha, PZK. Sabe por quê? Nós estamos aqui na Transby Shop há 20 anos, que trabalha nesse segmento de venda no atacado. Pra você que quer melhorar o seu lucro, aqui é o seu lugar. Vou mostrar diversas coleções que você aí de casa vai querer vir aqui e fazer a sua compra. Vamos lá comigo conhecer Transby Shop no Aqui Tem pra Você. Gente, olha só, eu já tava conhecendo a loja, que tem muita coisa bacana, que com certeza vai agradar você aí de casa. E conhecendo aqui algumas peças, sabe o que eu encontrei? A Val, que revende Transby Shop há 20 anos, todo mês, garantia de lucro certo e renda extra, né? Com certeza. A Transby Shop tem variedade de roupas, infantil, adulto, moda, fichas, tudo isso, né? Então aqui eu me sinto realizada como uma ótima vendedora da Transby Shop. Agora, já que a Val fez de porta em porta, a lei me dá aqui meu celular, que eu também vou anotar o número da Val, porque eu quero fazer umas compras de Transby Shop aqui com ela. Tchau! Bom, gente, olha, eu vou conversar agora com o John, que é o gerente da loja Transby Shop, que há 20 anos está consolidada no mercado. Qual é o segredo pra se manter há tanto tempo aí no mercado, John? Boa tarde, Manuela. Boa tarde a todo mundo que tá assistindo a gente. O principal segredo eu acho que é parceria, né? Então a gente está há 20 anos como distribuidor de marcas consolidadas no mercado e marcas exclusivas, né? Então o que você encontra pra vender aqui, você não encontra pra vender em nenhum outro local, né? Então quando a gente negocia também com esses parceiros, a gente cria uma situação onde o nosso preço que a gente vende aqui é exatamente o preço vendido na fábrica, porque a gente compra uma quantidade bacana pra atender o nosso revendedor, né? Pra dar um mix, pra ele ter a alternativa de atender o cliente dele. John, mais sucesso viu pra Transby Shop e agora nós vamos conhecer essas marcas que fazem sucesso aqui na Transby Shop. A estrutura da Transby Shop é realmente muito grande, são dois andares. Olha só, eu estou numa seção masculina, onde tem diversas opções para os homens de camisa de manga comprida, também tem as regatas e as camisas polo em diversas cores, tudo para todas as ocasiões e também para todo tipo de gosto. Transby Shop, vem pra cá você também. Já mostrei aqui que eu também estou usando um look Transby Shop e dá uma olhada nessa minha calça PZK, que é o carro-chefe da Transby Shop, Yara, supervisora de vendas, vai falar pra gente que PZK é venda e sucesso garantido. Sim. Feminino ao masculino, da pedraria ao básico, ela nos acompanha em toda a nossa trajetória e eu tenho certeza que você vai ter lucro garantido. E nós temos três modelos, o Gustavo, a Sula e a Sara, que estão vestindo Transby Shop e PZK. Sim, exatamente. No caso, já é uma parte mais na pedraria, que a PZK também, ela leva pra essa pegada, a lavagem dela está super atual, a do modelo está numa calça destroy, porque não é porque você é homem que você não pode estar na moda. E agora a gente vai mostrar aqui o que a Sula está vestindo, fala pra gente, Yara. Bom, a Sula está com um shortinho nada básico, né, mas assim, que cabe em todas as ocasiões, você ir a um pagode, você passear com seu namorado, ou seja, um azul caneta que também está super em alta e um cropped rendado, que a renda voltou com tudo nessa coleção. Lindo! Agora tem outra modelo que está com outro figurino exclusivo da marca Pitbull. Exatamente. Você pode observar que agora ela está com pretinho, nada básico, mas assim, é um macaquinho que também está super em alta, não caiu, continua nas tendências. E ele tem toda a sua sensualidade. Agora uma marca super concorrida entre as blogueiras, atrizes, que é a Lança Perfume. Eu estou encantada com os modelos dessa coleção maravilhosa da marca. Vamos conferir agora o que os modelos estão usando. A Sula está usando o quê? A Sula está usando um vestido, está pretinho, nada básico, como eu sempre falo, e uma bolsa Luísa Mota. A Transbite Shop procura trazer sempre isso, novidade, lançamentos e coisas que vestem bem no corpo da mulher, que valorizam. Claro, obrigada Sula. Agora a nossa modelo Sara vai mostrar um vestido na cor verde folha, que lindo. Olha, esse vestido assim, particularmente, ele é a sensação, tá? Ele possui uma fenda muito linda, não deixa a mulher vulgar, ao contrário, bastante elegante. Eu acredito que a nossa revendedora vai fazer muito sucesso revendendo essa peça. Então você já sabe, garantia de renda extra é só aqui na Transbite Shop, vem pra cá e seja uma revendedora de sucesso e garanta seu lucro todo final de mês. Lembrando que a Transbite Shop está em dois endereços, aqui no centro de Manaus e também na Avenida Altaz Mirim, na Zona Leste da cidade. Transbite Shop, vem pra cá, porque aqui tem. Matheus, é contigo. Olha só, Manu, onde é que eu vim parar? Gente, eu vim parar num local incrível aqui no Parque 10, onde tem produto, tem promoção, tem novidade e sem sombra de dúvida tem encantamento pelo cliente, não é? Eu falo de Aladim Materiais de Construção. Vou falar com o Wesley aqui. Wesley, tudo bem? Tudo jóia? Tudo ótimo, Matheus, tudo bem? Wesley, 30 anos de história, não é isso? Realmente, a empresa Aladim tem um pouco mais que 30 anos de história na cidade de Manaus, já temos tradição na cidade, como a loja com o melhor atendimento, com os melhores produtos e, consequentemente, os melhores preços. Maravilha, então. Agora me diz uma coisa, nós separamos aqui, a gente sabe que vocês têm mais de 20 mil itens na loja e nós separamos aqui os itens que são mais, digamos assim, que saem bastante, que tem aí uma rotatividade incrível dentro do teu mix de produtos. O que nós temos hoje aqui que a gente pode ressaltar? Essa linha aqui, por exemplo, de furadeiras, a gente sabe que hoje é a coqueluche do momento, falar de Skill, Makita e Bosch. Exatamente. Olha que bacana, agora me diz uma coisa, nós temos aqui uma rede de luminárias, uma linha de luminárias que são fáceis para instalar. Para a gente que gosta de praticidade, isso aqui é perfeita demais, como é que funciona? Me conta. Isso aqui é o seguinte, você tem uma luminária antiga que funciona com lâmpadas halógenas ou lâmpadas eletrônicas, você não precisa furar, você não precisa fazer nenhuma alteração, ela vem com três pontos magnéticos que você fixa na sua luminária, simplesmente coloca na sua luminária e a ligação é simples, são dois fios, um positivo e um neutro, ou um positivo e um positivo por causa de bivolt, é muito simples, eu coloquei um adaptador aqui para facilitar a nossa ligação e você simplesmente coloca aqui e pronto, está funcionando. E o preço é excelente. Aladim Materiais de Construção, é o nome certo. Rua do Comércio, aqui no Parque 10, você vai encontrar de tudo aqui, são mais de 20 mil itens, eu estou apaixonado, eu vou dar uma volta com o Wesley na loja agora, para a gente conhecer um pouquinho mais aqui das novidades, eu tenho certeza, não, sai daí não, sai daí não, fica com a gente aqui, você vai se apaixonar por tudo isso aqui, você que está construindo, reformando, você que está aí sonhando, dando um tapa naquele cômodo da sua casa, essa é a hora, vem para cá, Aladim Materiais de Construção, vamos embora, vamos dar uma volta? Vamos embora, vamos nessa. Bom pessoal, nós estamos aqui no Aladim Materiais de Construção e aqui tem novidades. Wesley, nós damos uma volta na loja aqui agora e essa área aqui é uma área que me chama muito a atenção pela qualidade dos produtos. Exatamente, nós temos a nossa área sanitária, aqui nós temos as torneiras dos mais diversos segmentos, aqui para banheiro, para cozinha, para área de serviço, para área de lazer, enfim, são equipamentos, são produtos de excelente qualidade, de bom acabamento e com custo-benefício excelente. Que bacana, que bom. Além dessa área de torneira, nós temos aqui também a parte de chuveiros, para você que gosta de tomar um banho gostoso, uma ducha, uma ducha quente, uma ducha fria, está aqui, esse é o ponto certo para você. Eu adoro banho de pelar, sair pelando a coisa toda, apesar do nosso clima aqui. Nós temos aqui, Wesley, as melhores duchas do mercado, Lorenzetti, enfim, marcas incríveis. Isso, a que faz mais sucesso é essa aqui, a Dual Shower, que tem dois jatos, ela tem um jato direcionado, tem um jato angulado, que faz muito sucesso. Pessoal, vou dar uma volta aqui pela loja junto com o Wesley, ele vai cantar umas músicas para mim aqui agora, né Wesley? Vamos cantar. Vai fazer um show para a gente. Uma palhinha, uma palhinha. Uma palhinha rápida, né? E você vai conhecer daqui a pouquinho mais coisas impressionantes sobre o Aladim Materiais de Construção, 30 anos na cidade de Manaus. Aqui tem, aqui tem Aladim. Vem com a gente. Olha que bacana, gente. Aqui no Aladim Materiais de Construção você encontra de tudo. Eu dei uma volta aqui, fiquei apaixonadíssimo. O senhor ficou apaixonado, seu cameraman? Ficou ou não ficou? Ficou, né? É o amor, gente. Não tem como se apaixonar aqui pela Aladim. Não tem como não se apaixonar, exatamente. É fantástico demais. Agora, algo que me chamou a atenção aqui, além, lógico, do preço, qualidade, enfim, é as promoções de vocês, né? Vocês têm um negócio assim que é impressionante. Gente, você vai encontrar... Vem cá, vem cá, vem cá. Olha essa promoção aqui. Não, para, para, para tudo. Essa promoção aqui é imbatível. Wesley, promoção de cabos hoje, neste sábado, no Aladim Materiais de Construção. Exatamente. A gente está com cabos aqui certificados, dentro das normas vigentes, com os preços ótimos também, excelente. Então, você que tem a sua lista de material elétrico, você que está precisando fazer, de repente, uma instalação elétrica, traga a sua lista, traga a sua lista de compras, traga seu pedreiro, traga seu eletricista, que aqui a gente negocia. Venha tomar esse cafezinho com a gente. Muito bem. Nesse clima de sábado, Aladim Materiais de Construção. Bom, sabadão especial, aqui tem promoção especial e preço baixo, sem sombra de dúvida. Quem está em casa e quer construir ou reformar a sua casa, o seu escritório, o seu comércio, fazer um prédio ou só uma parede, lá no Aladim é o lugar certo. Fazer aquele puxadinho, né, Manu? É verdade. Fazer aquele puxadinho, pessoal, o Aladim Materiais de Construção. Olha, uma equipe incrível, um atendimento maravilhoso. E eu tenho certeza absoluta que o point certo para você comprar barato é Aladim Materiais de Construção. Wesley, abraço, meu irmão! É isso aí, Aladim, da luminária até o piso, acabamento perfeito para a sua obra. Gente, olha só, como diz aquele velho ditado, tudo que é bom dura pouco. Nosso programa aqui tem de estreia, está terminando por aqui, mas só na televisão, porque a gente continua nas redes sociais, viu? Nossa linha direta, diária, é o nosso WhatsApp, que está aqui no vídeo. Mande sua mensagem que a gente responde na hora. A produção está alinhada para atender você. Curta as nossas fotos no Facebook e também no Instagram, né, Matheus? Isso mesmo, em 24 horas por dia, pessoal. Agora, quem quiser anunciar conosco, é muito fácil. Você vai ligar agora nesse telefone aqui, agendar com a área comercial da TV em Tempo. E olha, pessoal, não perde tempo, viu? O melhor custo, benefício do mercado é aqui, TV em Tempo. Pessoal, final do programa, um forte abraço. Nos encontramos o sábado que vem, hein? Muito obrigada aos nossos parceiros, obrigada pela sua companhia. Fiquem todos com Deus. Um beijo grande e até mais. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto